Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos abrir aqui uns packzinhos. Vamos fazer uma espécie de pack opening dos pobres. Porém, eu vou abrir aqui um pack de garantia de jogador fute e se. Para quem não sabe como conseguir este pack, é na construção do plantel. Porém, eu acho que não é repetível. Vocês vêm aqui, um disto todos. Vou andando aqui para o lado que vai-vos aparecer. A mim já não vai aparecer, mano. Isto é desafio e se, não é isto? Está aqui atrás, o melhoria 83 e mais. Não é assim muito difícil de fazer. Tenho aqui o 81 ou mais. E depois ao lado vai-vos aparecer o garantia de jogador e se. Bem, só como não é repetível, a mim já não aparece, mano. Mas, pá, vocês façam porque está bem fácil de fazer. Na minha opinião, mano, eu nem comprei jogador nenhum. Fiz com os jogadores que tinha aí no plantel. Bem, tenho estes dois packs mega raros. Lá do Squad Battles, que eu continuo a fazer. E os outros packs de melhorias de jogadores e se. Vamos começar aqui pelos packs mega. O que eu quero que me saia ali, mano. O primeiro que eu gostava era o Kante 92 de overall. E era o que eu achava melhor na minha equipa. Bem, só vem qualquer coisa de gente, por amor de Deus. É um japonês, mano. Como assim? Estranho de jeito. Nossa senhora de fato. Não é? E a Naga, eu logo vou deixar-me isto. Bem. Nada mal. Podia ser bem pior, maninhos. Bem, tem estes jogadores aqui. Bem, guarda o resto. Vamos abrir o outro pack mega. Não vou ser um informe agora, logo no primeiro packzinho. Vamos ver. O que é que veio agora no packzinho mega raro? No segundo pack mega raro. Vamos lá, qualquer coisa de gente, por amor de Deus. Eu moro a esse, não é? Um brasileiro. Não, não é mal. Médio Recipo Centro. Lázio. Olha, um fute. Um e-si. Olha, o Lucas Leiva. É, isto está para bunder, manos. Isto quanto é que dá? 300 mil, para aí, hein? Vamos ver quanto é que isto está a ler, maninhos. Eu acho que isto está para bunder. Ai, se eu moro em mar, manos. Nossa, eu nem queria, manos. Puta, que pariu. Eu estou cheio de sorte, manos. Eu não quero ter tanta sorte. Não queria-me. Eu não queria ter tanta sorte nisto, manos. Eu vou abandonar, manos. Eu vou, 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 vou. Eu vou sair, vou abandonar. Não, deixa lá ver. O Neymar, eu vou ficar com ele, não é? Porque é uma besta de caralhão. Nem queria. Nossa senhora, isto quanto é que está a ler mesmo, pessoal? Vamos comparar aqui o preço, já. Só para ver. Isto aqui não dá jeito nenhum. 147. 117. Está aqui uma bandeira por 102 e não vai. 98 mil. Não dá assim muito, manos. Não dá. É perto de 100 mil, mano. 100 mil coins. Nada mal. Para que queres abandonar no 99. Ninguém está a pegar nisto. Pronto, porque é um jogador que não é assim tão intercissão, na minha opinião. 94 e 92 mil. 88. Nossa senhora. Mas pronto, espá. Acabou-me sair este gajo. Espero que não me saia no pack da construção de plantel que eu fiz. Bem, mas de qualquer maneira eu vou guardar, depois decido. Neymar, manos. Nem cria. Nem cria mesmo. Por amor de Deus. Ai, meu Deus. Dois jogadores raros. Ponto são 82. Não, 81 ou mais. Afinal, só tenho um pack. Não sei que tinha dois. Bora lá. Bora, 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 bora. Sai qualquer coisinha de jeito, pelo amor de Deus. Olha, vai ser um espanholzinho. Sai naquela. Não é de centro. Do Vila Real. Para aí. Vou ter que parar. Vou ter que parar. Que valeu, usei este gajo para a construção de plantel do jogador garantido IC. Por isso, já não é repetível. Um 83. Trapper, também tinha usado este. Penso eu. Trappier, ou mais sem mais este gajo. Bem, guarda isto. Vamos então ao jogador 83 ou mais. Agora vem. Agora vem qualquer coisa. Bora lá. Já tivemos muita sorte, mano. Os packs viram até jeitosos. Os dois packs mega raros. Mano, só vem qualquer coisa. No Inter, já tenho visto, não? O que é isso, mano? O Vidal, mano. Mas ninguém quer o Vidal, mano. Para o meu Deus. Ligam-lhe ao fitas. Bem, meus guarda lá, isto. E agora sim, vamos ver, mano. Que venha o Kão T. Só quero o Kão T. Para o meu Deus. Vamos lá, fazer a res. Bem, chega. Bora, 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 bora. Só vem o Kão T para o meu Deus. Não quero mais nada. Não quero mais nada. É que este aqui não é... Oh, é Italiá. É, vai ser outra vez. Menos o que? O que é isto? É isto, mano. Grifo, mano. Ligam-lhe ao fitas para o meu Deus. 86, pode ir até 88. 89 de rapidez. Menos o que? Ah, tá. Ligam-lhe ao fitas para o meu Deus. O que é pelo Vidal resolver isto? Joga na Alemanha, mano. Não, foda-se. Isto não dá para... É, por isso mesmo, não dá para vender. Não, só ligam-lhe ao fit. Só queria o Kão T. Por amor de Deus. É que Kão T. Está a valer 2 milhões, mano. Este foi para comprar lá. É tenso. Mas, pronto. E bem, manos. Este foi o vídeo. E, manos. Eu aconselho vocês a fazerem os desafios com o seu som de Pantel. De certeza que vocês têm vários jogadores não trocáveis. Os jogadores que vocês nem usam. Bem, manos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like. Partilhem com os teus amigos. E, a gente já sabe, vê-se num próximo vídeo. Fiquem bem. Fui.